Fala seus papaficha! Pra quem não me conhece, eu sou o Bico Gamer E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira Às 18 horas da noite, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui em Veneza, mano Vamos catar os profissionais aqui Os profissionais de fim de semana, certo? Sexta-fire Ixi Já pegamos um cara aqui que eu acho que... Não sei não, hein, mano Vamos ver a porcentagem desse cara 51% Suave 232-561-740-0, mano Beleza, galera Primeira partida aqui, ó Nem relamo, véi Nem... Ó Vamos ver esse reembolso ruim aqui Aquele R que é muito difícil, né? Muito difícil, cara Errar, ó Jogou suavão Safe do safe do Biruleibe, mano Beleza, vamos ver esse reembolso horrível aqui, cara 45% 45% Vamos jogar mais uma Agora eu ganho Galera, presta atenção aqui, mano Deixa o likezão no vídeo A meta de like pra esse vídeo aqui 207 likes, mano Deixa o likezão, beleza? Vamos bater a meta, velho Pior que eu só tô perdendo, ó Só tô pegando... Mano Tô retrospectivo Esses caras aqui Estão meio suspeitos Ó Ah, não Vou dar essa tagada inicial aqui Que falaram, né? Vamos ver se funciona mesmo Por efeito ou não Tanto faz É só pra não ir de branco Então não vou por efeito, não Ô, meu Deus do céu, véi O bagulho não tá indo Meu telefone não sei Tá tudo coisado Beleza, cai... Aí, mano, eu tô... Eu tô zicado, velho Nossa, bico Coloca o bagulho da caçapa lá atrás Não cai Se eu jogo normal Também não cai Eu vou de branca A Miniclip tá querendo Que eu falo a minha conta Ah, galera Tá complicado o bagulho hoje, mano Tô returado Pegativo Já vi tudo, ó Quando você começa o dia Perdendo E a segunda partida Que você começa Não cai bolinha nenhuma Hum... Esse é o dia Pra você não jogar Oito bolas Beleza, né? Faz parte Vamos ver o que que o... Vamos ver se o nível 162 Vai me deixar jogar Ó, me deixou jogar Beleza Só que ele catou as melhores bolinhas Nesse filho da mãe Certo Vamos analisar esse jogo Eu vou ter que tirar Essa marronzinha dali Certo? Torcer pra que ela não fique muito pra lá Tá ligado, ó Pã... B... Eu tô falando Hoje tá dando tudo errado, galera Mano, a zica Hoje tá zicada, ó Ó Nossa, quase Beleza, mano Ó Não vou nem me importar Deixa Vai, joga então, mano Já que você quer ganhar Já que a miniclip Tá jogando do teu lado Hoje Então ganha Essa ficha, mano Nossa, mano Ó, já Mantou retrospectivo Já fiquei trancado Já não caiu Bolinha nenhuma O cara começou E fechou Hoje A zica Está solta, mano Ó, deixa o like Pra fortalecer Pra ver se a gente muda Esse jogo aqui Porque tá difícil Bagulho, mano Ó, eu vou levar Uma tabelinha aqui Na verdade ele fez isso Pra desbloquear a azul Mas Não conseguiu, né Essa bolinha azul Ele pode desbloquear Com a verde Certo Mas não assim, né, mano Talvez dê certo ainda Mas Assim Precipitou a jogada A preta passa Na esquerda aqui embaixo Na direita Lá em cima Deixa eu ver Passa no meio No meio Eu não sei se passa não Beleza Sussi Ele tem a bolinha amarela Ali também Mano Eu tô retrospectivo, galera Não acredito nisso, mano Segunda partidinha O vídeo passado Eu só ganhei, né Pelo jeito Nesse vídeo aqui Vou só perder, mano Vou só passar raiva Ó Beleza Se ele colocar efeito Tudo pra cima aí Pode ser que dê certo Ele vai pegar na direitona Ali em cima mesmo, hein Tomara que ele não Posicione certo, mano Temos que torcer Para isso Ó Ó Beleza Beleza Opa Opa, garotinho Ih, vai pegar A tabela dupla Quer ver no meio, mano A Zika tá sozinha, mano Não é possível não, velho Você não vai fazer isso comigo Você se lascou aí, mano Se você acertar essa tabela Você é o mais Master Blaster de todos, cara Ixi, Maria Ó Nossa, mano Se ele acerta essa tabela Mano Olha, velho Eu ia ficar mais retrospectivo que todos, mano Beleza Então eu vou começar assim, então Já que tá musicado Então vamos Mano Não tem vez comigo, não Já que a gente tá zicado Então eu vou musicar de uma vez o bagulho Certo? É assim Comigo funciona assim, mano Agora o que a gente faz? Deixa eu ver Essa bolinha marronzinha ali Ela vai passar, mano Hum Você joga ali Pão Joga ali Pá A bolinha vai Pã Vamos jogar aqui, ó Tá ligado? Que daí essa bolinha branca vai descer Beleza Esse pã aqui Jogamos aqui Pra bolinha Fazer isso Certo? Agora a gente pega a marronzinha Laranjadinha Marronzinha suave Marron primeiro Ó, vibiamente, né? Marronzinha aqui Vamos pôr o efeito Sim, mano Passa a bolinha Não grudar na azul Que eu já tô ligado Que essas bolinhas Gostam de se grudar, mano Agora a gente joga Nessa daqui Poxa, podia? Não podia, não Acho que não sei se passava Não vou arriscar, mano Eu tô zicado hoje Eu já brinquei Já fiz uma tabela Já Beleza Beleza Agora, mano Não tô nem aí, galera Já que é pra zicar Tudo o bagulho Vamos zicar o bagulho Então, ó Tô retrospectivo da vida Jô Pegamos aqui, ó Ó Beleza Agora o que a gente vai fazer? Vamos matar essa bolinha no meio E vamos matar a preta também Certo? Aí, mano Não fica se enrolando muito, não Pé Não fica aguardando o oponente, não Que eu tô retrospectivo Você teve o azar, mano Você teve o azar de cair Comigo Que já tô com um azar, mano Você teve mais azar do que eu, entendeu? Vamos jogar aqui Pã Vamos pai Pão e pã Cigalá Pelo e pão doce Ó Aqui tem que jogar doizinho Na mãe, ó Senão Ela não ia cair Porque a distorção não tinha Não tinha a distorção certa Pra poder cair Galera Presta atenção Torne-se membro do canal Apoia, mano 1,99 por mês, galera Você vai ter selo personalizado Emote personalizado Vídeos exclusivos pra membros, mano Vídeo de tabela Efeito Planejamento de jogo Beleza? Apenas 1,99 por mês O link vai tá na descrição do vídeo Ou no comentário fixado, beleza? Apoie o canal, mano Bora lá, mano Porque assim, ó Se você não apoiar o canal Eu não vou ter motivação Pra ficar perdendo em beleza Brinques, galera Eu vou ter que perder em beleza Não tem jeito Ó, Danish Danish Vamos ver Qual que é a do Danish aqui, mano Porcentagem do Danish 48% 2,5,4 110 1,5,4 9 Nossa Porcentagem 50 e poucos 48, né? Mas ele tá com duas sequências de vitórias Então É um cara que a gente tem que ficar preocupante Tá ligado, mano? Esse cara aqui Estou retrospectivamente Retrospectivo, mano Vai catar as bolinhas lisas Sussa Hum Se não tivesse aquela marronzinha Ele tava lascado, né? Beleza A bolinha preta não passa na esquerda em cima A não ser que ele mexa na minha vermelha agora, né? Que é o que ele vai fazer, ó Beleza Galera Sabe o que eu fico retrospectivo, mano? É que Os caras não ficam trancados Nossa Eles tem o controle da bola branca Não é, mano É sorte Você viu a tacada que esse cara fez? Como que ele ia ter Como que ele ia ter controle da bolinha branca ali, mano? Foi sorte, tá ligado? Mas beleza Ó Aí, mano Essa bolinha Pã Vai catar a laranja A verdinha Sossegado Beleza E a vermelha, meu brother? E a bolinha vermelha O que você vai aprontar com ela, mano? Será que ele consegue mexer na vermelha nessa tacada aí? Ó Vai se ficar jogando força máxima? Vai, bobalhão Beleza Então, deixa eu ver A preta Ela passa aqui nessa caçapa Onde eu vou marcar pra pegar azul A preta passa aqui Beleza Então, certo, mano Pã Deixa eu ver Essa bolinha ali não passa aqui Cara, esse jogo aqui tá chatinho, hein? Esse jogo estar chatinho, mano Eu acho que não passa ali Tá ligado? Deixa eu ver Pã Mas aqui onde eu gravo Eu já falei milhões de vezes pra vocês, né? É bem clarinho Deixa eu ver Ó Eu vou jogar aqui, ó Vou tentar pegar essa bolinha Lá embaixo A marronzinha, ó Nossa, Bico O teu efeito foi errado Foi e não foi, galera Foi errado e não foi É que eu joguei muito forte Mas beleza Calma, temos um jogo Deixa eu ver Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou mexer nessas bolinhas aqui então, hein? Tá ligado, mano Porque o bagulho tá louco, ó Vamos jogar aqui, ó Jogamos aqui Só pra mexer, meu Nossa Nem Nem três Mano Hoje eu tô retrospectivo Eu vou ter que ganhar desse cara Fazendo uma tabela E depois fazendo outra tabela Miniclip Ou você tá me sacaneando Ou você quer ver minhas habilidades Não é possível, mano Uma das duas coisas Miniclip tá falando assim Miniclip Você consegue mais Eu acredito em você Faça o teu melhor Então tá bom, Miniclip Você quer ver o meu melhor? Matei a bolinha do cara Matei a minha bolinha Matei todas as bolinhas Vamos jogar aqui nessa bagaça Com esse efeitão aqui PAM Ó Dois PAM 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 Esse PAM é aqui, ó Toma Trêsinho Não Have problem, Miniclip Você quer que eu faça isso? Você quer que eu mostre as minhas habilidades Para você, Miniclip Eu mostro as minhas habilidades Eu tô ficando por favor, velho Não me zica, Miniclip Vamos jogar mais um Sai daí, filha Vamos jogar mais uma partidinha aqui Calma, galera Calma que vai dar tudo certo Hoje Eu estou jogando contra os meus adversários Sim, contra Miniclip Ó, não vou pôr o taco A bolinha lá atrás Lá na caçapa, mano Porque o bagulho tá louco Vamos mudar essa tacada inicial aqui Já tá tudo zicada mesmo, né Então Estamos nadando contra a maré Então vamos lá, mano Toma Não, esse daqui eu vou pôr esse efeito aqui Só de raiva Ai, mano Beleza Caiu uma bolinha Duas Beleza, mano Só que olha como ficou esse jogo Ai, cheçoso Mano Tô retrospectivo, galera Eu vou jogar aqui, ó Vou dar um pancadão aqui Nossa, a bico não pode dar pancadão Mas aqui eu vou ter que fazer isso, galera Ó Quase que eu vou de branco Né, beleza Certo Essa bola Nossa, essa bolinha marronzinha Tá num naipe ali Entendeu? Só que o problema O problema, sinceramente, cara É aquela bolinha vermelha do cara Tem que jogar aqui na manhãzinha do gato Tá ligado? Ela não vai passar lá ainda Deixa eu ver se passava Ó, não passava Eu vou ter que posicionar a bolinha branca certinho Pra pegar aquela bolinha marrom, ó Beleza Perfect Vou catar essa bolinha marrom A preta Se tudo der certo Eu vou matar na direita aqui embaixo Entendeu? Vamos jogar aqui na manhãzinha Ó, pancadão Jogamos aqui pra bolinha subir Desce Não encosta na preta Por favor, mano Certo Por enquanto, tudo certo Nada resolvido Agora Essa bolinha Se eu jogar aqui Pan Se eu jogar aqui Pan Tem que jogar aqui, ó Jogamos aqui Com o efeito pra trás, ó Pan Beleza Mano Tudo certo, galera Calma Temos um jogo Temos um jogo Colocamos o efeito aqui Pra bolinha descer, ó Não vai ficar, né Trancado ali Que não Ah, nem possibilidade Né, miniclipo Por favor Agora a gente vai jogar aqui, ó Mano Ó Pan Mano Parece um carro velho, galera Eu demoro um pouquinho Pra Pra acordar, tá ligado? Ó Nossa Quase que eu Mano Quase que eu fui de branco Miniclipo Mano A miniclipo Mano A miniclipo Tá testando meus dotes E meu coração hoje Mano É que também eu fui Dar uma pancada na tabela Eu tô retrospectivo, mano Quando eu vejo que eu tô zicado Eu já jogo pra zicar tudo, mano Ah, beleza Pegamos O Saladinho Aqui, mano Vamos ver Qual que é 2, 2, 3 290 1, 2, 9, 2 Nível 740 50 milhões Mano Ah, velho Mas de branca A zica A tua meta Quando você tá zicado É passar a zica pro teu adversário Entendeu? Nesse caso aqui Eu ainda não consegui Beleza O jogo ficou até bem mais ou menos aí Suavão na nave Catou as lisas Podia ter ido de branca Ah, não foi Beleza Vamos ver, mano O que que esse cara vai aprontar O que que vocês fariam Nessa partida aqui Ó Ele pode pegar Dupla Não passa E eu acho que lá em cima também não Ali embaixo Ela também não passa Bom Vamos analisar, né Ele pode pegar Bolinha preta no meio Dupla não passa Porque tem minha bolinha verde Entendeu? Então Ou ele pode mexer na preta agora Se ele tentar fazer isso Belê, né Ó Nem tentou Eu Nossa, mano Conseguiu A gente venceu A gente venceu A gente conseguiu zicar o adversário É isso, mano É isso, velho Por favor Só não acerta na cagadinha, mano Por favor Só não faz isso Se você não fizer isso Eu já tô feliz Ó Não acerta na cagadeixo, mano Olha, olha Mata preta, mata preta Hum Beleza, né Assim Lado positivo e negativo Lado positivo Ele errou Lado negativo Ele estragou tudo A bolinha preta, mano Agora Ferrou tudo Na verdade é assim Eu tinha que conseguir Mexer naquela Aquela bolinha marronzinha dele ali Só que tá meio chatinho De mexer naquela bolinha marronzinha dele ali Entendeu? Como que eu vou mexer nessa bagaça Se eu jogar Pan Pai Pum E pan Então, mano A bolinha pan Pai Pum Então vou jogar ali, ó Vou matar no meio mesmo Essa bolinha preta Certo? Só que vai ser no meio Em cima, mano Entendeu? Vou jogar aqui Sua bônus na nave Só que eu tenho que tomar cuidado Por quê? Porque tem essas bolinhas ali Que pode ser que atrapalhe meu jogo, mano Deixa eu ver Hum Se eu jogar ali Pá Vou jogar nessa daqui agora, ó Pã Mano Se não der pra pegar no meio, galera Mudanças de planos Entendeu? Um plano que eu ainda Nem sei qual que vai ser a mudança de plano Mas vai ter que ter Suss Agora, meus irmãos Já lascou Porque não era isso que era pra ter feito Se Eu tenho que Mano Ferrou Agora lascou Deixa eu ver Pão Se eu jogar aqui Eu vou jogar aqui A bolinha vai ter que ir lá Descer e vir, ó Vem, vem Só não vai de branca, mano Precisa ficar trancado também, né? Beleza Essa bolinha azul Passa Ai, bico Seu zicadão Mano Vou pôr esse efeito aqui, ó Deixa eu ver Calma Deixa eu mirar primeiro Calma, bico Relaxa, mano Você Está sob pressão hoje O que que tá acontecendo? Vamos jogar aqui Eu vou bater na minha própria bolinha Eu vou de branca, ó Beleza Vem, vem Vem, vem Não, bico Beleza, mano Calma Tudo certo Nada resolvido Agora, meus irmãos Agora não vai dar pra gente fazer O que eu pensei que eu tinha Pá e pum Entendeu? A bolinha preta Se pan passa no meio Embaixo também Então O que que eu vou ter que fazer aqui? Deixa eu ver Pan Jogamos aqui De boa Mano, vou jogar aqui na doideira Ó Vem, vem, vem Posta aí Pá Mano Esse oito baú É uma comédia Vou te dizer, galera Você planeja a partida Inteira Chega no final Você tem que jogar Uma jogada que não tem nada a ver E o jogo posiciona pra você Mano Oito baú Eu não sei se eu tenho um ódio Se eu tenho Não sei, mano Planejei a partida inteira Chega no final Eu tenho que dar uma tacada Que não tem nada a ver E dar tudo certo Não vai entender Isso é um sinal de que passamos a zica Para o adversário Galera Esse foi o videozinho Espero que vocês tenham curtido Vou estar deixando dois vídeos aqui pra vocês O videozinho de cima, mano É o vídeo anterior Assista Que tá show de bola Beleza? Jogando com taco Buraco negro E o videozinho de baixo Se você quiser se divertir Assista também Que você não vai se arrepender Beleza? Um grande abraço A todos vocês Seus papafichas E até o próximo videozinho Fui